Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal ainda, cara, vai lá, já se inscreve aí. E pra você que tá voltando a casa, muito obrigado. Antes de começar o vídeo de hoje, vou falar sobre o Montley Crew e os anos do John Korabi na banda. Porém, antes de eu entrar no assunto, venho mais uma vez pedir pra você que curte o canal. Se você curte os vídeos do Rods Online, cara, por favor, compartilhe o vídeo, compartilhe o canal com seus amigos, cara. Compartilhe aí nas suas redes sociais, não vai te custar um centavo, cara. Vai lá, clica ali no compartilhar, compartilha aí com seus amigos pra que eu possa trazer novos conteúdos aí pra vocês, beleza? Bom galera, então antes de entrar no assunto, eu gostaria de recomendar pra você que tem interesse, você que é fã. Ou mesmo se você não for fã e tiver interesse em ler o The Dirt, livro que foi baseado aí, o filme do Montley Crew, né? O filme The Dirt, ele foi baseado nesse livrinho aqui. Então esse livro, ele estava esgotado, ou fora de catálogo, não sei dizer. Mas ele já voltou pra Amazon, inclusive você compra na Amazon Brasil, você já consegue achar o The Dirt, óbvio. Ele não tem traduzido, ele é só no original em inglês. Mas você já encontra novamente na Amazon. Se você é fã de Montley Crew, se você tem interesse em adquirir esse livro, vai lá na Amazon. E inclusive esse aqui, o meu é antigo. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Esse aqui foi a primeira tiragem dele de 2002. Bom, galera, então vamos falar sobre o John Corabi. O John Corabi que foi vocalista do Montley Crew de 92 até 97, quando o Vincenio acabou voltando pra banda. O que que acontece? O Montley Crew que já estava aí com 10 anos de carreira, E o Vincenio, o vocalista original do Montley Crew, naquela época, ele já estava tretando direto com o Nick Six por conta do... Segundo ele, né, por conta de diferenças musicais, ele não estava de acordo com o som que estava sendo praticado naquela época. Época pré-internet, os caras tentavam falar com o Vincenio. O Vincenio não aparecia nos ensaios, chegava atrasado. Os caras já estavam por conta do Vincenio, achavam que ele não estava dedicando 100% da energia dele pra banda, Ele estava dedicando a outras atividades. E aí os caras tiveram uma briga e decidiram demitir o Vincenio. Que foi mais ou menos como foi mostrado lá no The Dirt. Aquela parte ali foi mais ou menos dessa forma que é relatado no livro, né? Então foi mais ou menos aí dessa forma. Bom, o que que acontece? A partir dali, eles começaram a procurar um novo vocalista. E eles tinham, parece que três vocalistas ali que seriam os finalistas ali dessa procura aí que eles estavam fazendo. Um deles, o John Korabi, que era de uma banda chamada The Scream. Aliás, eu particularmente só escutei um álbum no The Scream. Gostei bastante, achei bem legal. Eu gosto muito do John Korabi, gosto muito dos vocais do John Korabi. E ouso dizer que o álbum do John Korabi, pra mim, é o melhor de todos que o Montpellier Cru lançou. Embora ele tenha uma sonoridade totalmente diferente do restante da discografia do Montpellier Cru. É como se ele fosse um álbum à parte, cara. Eu acho que se ele fosse lançado, não com o nome Montpellier Cru, mas se ele fosse lançado, de repente se a banda tivesse mudado o nome, talvez esse álbum tivesse se destacado mais. Eu acho que por ele ter sido lançado com o nome de Montpellier Cru, muitos fãs, as viúvas do Vince Neil, né, acabaram rejeitando o álbum. Também foi uma outra época, era a época do Grunge, mas vamos chegar lá. Bom, então o John Korabi, ele lançou esse álbum aqui, em 94, que é o Montpellier Cru. Eu tenho a minha cópia fotografada pelo John Korabi. Eu tive a oportunidade de encontrar com o John Korabi duas vezes. Porra, bati papo com o cara. Uma vez foi quando ele veio aqui no Rio, ele fez um show acusco aqui. E aí eu conversei com ele rapidinho, ele autografou. Esse aqui também é um... é o EP, né, que eles lançaram também. E ele autografou pra mim essas duas cópias aqui. E aí eu tive a oportunidade de conversar com o John Korabi essa vez. Ele tocou uma ideia com a galera que estava lá no bar, foi bem legal. E a segunda vez que eu encontrei com o John Korabi foi em 2015. A primeira vez, se eu não estou enganado, foi em 2007. E a segunda vez foi em 2015, no Cruzeiro do Kiss. O John Korabi, que agora é vocalista da banda The Dead Days. O John Korabi, ele... O Dead Days estava tocando no Cruzeiro do Kiss. E, cara, o John Korabi é uma figura, assim, muito humilde, super acessível. Várias vezes o cara ficava lá no bar ali de bobeira, ficava na piscina. Diferente de algumas outras bandas que se escondem nos fãs, né, não querem ter aquele contato ali. Mas próximo, o John Korabi sempre super solícito. E tirei várias fotos com ele, troquei bastante ideia. Perguntei se ele lembrava do show que ele tinha feito no Rio de Janeiro. Ele falou que lembrava. Inclusive, ele comentou uma situação que tinha acontecido no bar. Realmente, o cara lembrava. E aí, cara, eu não resisti. Eu perguntei pra ele essa questão aí do Montlecru. Falei pra ele que era o meu álbum favorito. Não por eu estar na presença dele, mas que era o meu álbum favorito. Apesar da sonoridade diferente. E ele me falou o seguinte, cara. Ele falou basicamente a mesma coisa que está no livro The Dirty. Porque tem um capítulo dedicado ao John Korabi. Então, ele me falou basicamente a mesma coisa. Ele falou o seguinte, cara. O álbum acabou não vendendo bem. Era uma outra época. Inclusive, esse álbum tem uma sonoridade bem mais pesada que os álbuns anteriores. Que era um negócio mais festivo, assim, né? Bem característico do hard rock. E esse não. Esse tinha uma pegada bem mais forte. Uma sonoridade bem mais pesada. Mas característico do som do grunge que estava ali naquela época ali, 94, né? Era o que estava mais em destaque. E aí, o que acontece? O álbum não foi tão bem. O Montlecru, que estava acostumado a tocar pra arenas aí de 20 mil lugares. Os shows começaram a diminuir, cara. No início, eles agendaram shows pra arenas. E aí, agendava pra uma arena de 20 mil lugares. Porra, chegava lá na hora, tinha 3 mil pessoas. Aí, eles começaram a tocar em lugares cada vez menores. Bom, uma outra coisa. A gravadora, ela tinha investido não sei quantos milhões antes do Vince Neil sair, pra eles fazerem não sei quantos álbuns. E aí, cara, coisa de um mês depois, o Vince Neil sai da banda. Os caras informam a gravadora que o Vince Neil sai da banda. A gravadora já ficou com o pé atrás. Quando troca o vocalista e muda a sonoridade e o disco não vende bem, a gravadora automaticamente parou de dar o apoio pros caras. Então, até a questão dos shows, o negócio começou a ficar escasso. O John Corabi falou que isso dificultou muito a permanência dele na banda. Tanto que, você vê, nem 5 anos, eles só lançaram um álbum. A turnê foi encurtada. E o John Corabi, ele lembra que já estava começando a ouvir rumores de que os caras estavam querendo trazer o Vince Neil de volta pra banda. E aí, ele fala que em determinado momento que ele foi ensaiar, ele chegou lá e ele encontrou advogado e empresário. E aí, ali, ele sabia que tinha coisa errada ali e, de fato, os caras informaram pra ele que a gravadora estava pressionando pra trazer o Vince Neil de volta. Do contrário, ela não apoiaria mais a banda. E pra eles, aquilo ali era crucial, né? E aí, o que aconteceu? Eles chegaram a sugerir ao John Corabi que o John Corabi ficasse como o segundo guitarrista. E ele acabou não aceitando. Apesar do John Corabi, depois, ele ter integrado algumas bandas como vocalista, como guitarrista base, né? Foi o caso do Ratt e do Ratt of Destruction. Banda, inclusive, que ele fez com o Nick Six, do Montpellier Crew. Mas a questão é a seguinte, cara. O John Corabi ali, ele saiu da banda. E aí, não foi igual foi mostrado lá no filme The Dirty. Aquela volta do Vince Neil não foi daquele jeito. Teve pressão de gravadora, teve envolvimento de advogado, de empresário. E aí, o Vince Neil acabou retornando pra banda. E eles lançaram aquele álbum medonho, chamado Generation Swine. E esse álbum aí acabou gerando mais uma polêmica aí em torno do nome do Montpellier Crew. Porque nesse álbum aí, tinha coisa do John Corabi. O John Corabi chegou a gravar partes do vocal e da guitarra pra esse álbum aí. Inclusive, o John Corabi fala que ele chegou, mesmo ele já estando fora da banda, que ele ajudava os caras na composição, nas gravações que ele ia ao estúdio. E aí, depois que, ó, beleza, sua participação já tá legal. E quando o álbum foi lançado, ele percebeu que muitas coisas que ele trabalhou ali, que os caras tiraram até de uma forma pra poder tirar o nome dele dos créditos, né? O cara não recebeu riots depois. E o John Corabi, inclusive, ele entrou com uma ação contra o Montpellier Crew. Acabou ganhando um dinheiro, acho que os caras fizeram um acordo. Ele acabou ganhando um dinheiro do Nick Six. Segundo ele, depois ficou tudo bem. Tanto que ele fez a banda depois com o Nick Six, né? O Brides of Destruction. E daí o John Corabi se despediu. E, cara, o John Corabi, ele é um cara que ele fala do Montpellier Crew. Se você percebe que o cara não tem nenhuma mágoa, né? Que ele poderia ficar ressentido, mas o cara, genuinamente, o cara não tem nenhuma mágoa. E aí ele fala, cara, que aquilo ali foi uma oportunidade da vida dele. Porque o Montpellier Crew, nos Estados Unidos, era uma banda gigantesca, né? Tem um status de lenda. Até hoje o Montpellier Crew tem um status de lenda. E ele falou, cara, aquilo ali é uma oportunidade da minha vida, cara. Entrar no Montpellier Crew, ter a chance de cantar no Montpellier Crew. E, infelizmente, as coisas não saíram da maneira como todo mundo esperava, né, cara? Montpellier Crew, quando apareceu com um vocalista novo, porra, ficou aquela... Toda aquela apreensão, né? De como é que seria o trabalho. Na minha concepção, o álbum é sensacional. Eu adoro os vocais do John Corabi. Adoro esse álbum aí de 94. Mas, infelizmente, não fez sucesso, né, cara? E aí as coisas acabaram transcorrendo dessa forma. Depois, infelizmente, aí o Nick Six, recentemente, acabou falando mal do John Corabi. Falou que ele não contribuía, que ele tinha que se esforçar. Só que na época não foi assim, né, cara? Inclusive, quem é fã da banda, que já assistiu os documentários aí, sabe muito bem. O John Corabi era altamente elogiado pela banda inteira. Inclusive, o John Corabi, ele está no disco solo do Mick Mars, guitarrista do Montpellier Crew. E o cara gosta tanto disso aí. Inclusive, o Mick Mars já declarou que é o álbum preferido dele do Montpellier Crew, o álbum de 94, com o John Corabi. E ele convidou o John Corabi para participar do álbum dele. Então, não sei por que o Nick Six fez essa declaração aí tantos anos depois. Águas passadas, o cara acabou fazendo essa declaração aí, infeliz. E o John Corabi, inclusive, ele... Na época que eu encontrei com ele, não tinha esse negócio aí do filme ainda. Mas eu vi uma entrevista recente do John Corabi, que ele fala que... Na época não tinha saído ainda, estava para sair. E ele falou que se ele não estivesse no filme, que estava tudo bem, que ele entendia. Que ele tinha ficado um espaço curto de tempo na banda, sem muito destaque. E que se ele estivesse no filme, que ele só esperava que ele não parecesse um bobão no filme, né? Foi mais ou menos o que acabou acontecendo. Apesar que... Apesar dos caras não terem dado nenhuma fala para ele, achei até que os caras deram uma sacaneada. Porque da forma que ele aparece, você vê o Montpellier Crew, ele ia tocar... Porra, para uma arena que estava praticamente vazia. E aparecia o cara olhando e rindo ali. Eu achei que eles deram uma sacaneada no John Corabi de leve. Não tinha necessidade. Mas enfim... Bom, galera, os anos do John Corabi no Montpellier Crew foram esses aí. De 92 a 97. O John Corabi gravou, infelizmente, apenas um álbum. Um álbum de 94. Ele chegou a gravar partes ali para o que seria o Generation Swine. Ainda bem que não entrou com a voz dele ali. E essa foi a participação do John Corabi aí no Montpellier Crew. Depois o John Corabi fez outros trabalhos aí. Fiz um trabalho, inclusive, com o Bruce Killick do Keys. Que na época eles fizeram o Union. Inclusive eu tinha esses álbuns aí, acabei me desfazendo. Mas que é um trabalho interessante também. Depois o John Corabi, além do Montpellier Crew, ele participou do RAT também. Ele participou do ESP, né? O Eric Singer Project, baterista do Keys. Ele fez parte desse projeto também. E se você não conhece o trabalho do John Corabi, cara, procure porque é bem legal. O cara canta muito. Atualmente ele está no Dead Days. Já está há bastante tempo no Dead Days. E eu assisti a todos os shows do Dead Days lá no Cruzeiro do Keys. Se eu não estou enganado, eles fizeram três ou quatro shows. Todos os shows muito legais, cara. O John Corabi está uma figura sensacional, cara. Eu tive a oportunidade de passar aí esses seis dias de Cruzeiro. Encontrei com ele várias vezes. Um cara muito bacana, muito legal mesmo. Então se você não conhece o trabalho do John Corabi, se você não conhece o John Corabi no Montpellier Crew, cara, procure esse álbum aí que você vai curtir bastante. Bom, galera, vídeo de hoje é isso aí. Aceito sugestões, hein, cara. Bota aí no seu comentário aí qual o vídeo que você quer que eu fale aí no Rods Online, beleza? E mais uma vez, pedi a todos aí para me ajudar a divulgar o canal, cara. Vai lá, não custa nada. Clica aí em compartilhar, divulga aí nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos, até o próximo, valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho